Às vezes a gente tenta de tudo, faz de tudo, é legal, mas não rola. Fazer o quê? Não adianta insistir. Nós dois vivemos uma história muito complicada de amor Nos entregamos a paixão de corpo e alma E olha só no que deu você Levou o nosso amor por um caminho errado e sem paz Tô indo embora e pode crer, não vai ser fácil Pensa que não dói, mas eu não volto atrás Do meu lado eu só quero quem me ame demais Pensa que não dói, mas eu não volto atrás Do meu lado eu só quero quem me ame demais Pra te conquistar fui fera, pra te esquecer quem dera Fui um cara bem legal, mas acabou Quis ser diferente, só que não rolou Pra te proteger fiz tudo, pra não te perder fui fundo Fui um cara bem legal, mas acabou Quer saber, foi isso que atrapalhou Vivemos uma história muito complicada de amor Nos entregamos a paixão de corpo e alma E olha só no que deu você Levou o nosso amor por um caminho errado e sem paz Tô indo embora e pode crer, não vai ser fácil Pensa que não dói, mas eu não volto atrás Do meu lado eu só quero quem me ame demais Pensa que não dói, mas eu não volto atrás Do meu lado eu só quero quem me ame demais Pra te conquistar fui fera, pra te esquecer quem dera Eu fui um cara bem legal, mas acabou Quis ser diferente, só que não rolou Pra te proteger fiz tudo, pra não te perder fui fundo Fui um cara bem legal, mas acabou Fui um cara bem legal, mas acabou Quer saber, foi isso que atrapalhou Pra te conquistar, pra te esquecer Fui um cara bem legal, mas acabou Quis ser diferente, só que não rolou Pra te proteger fiz tudo, pra não te perder Fui um cara bem legal, mas acabou Quer saber, foi isso que atrapalhou Nostra 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 Amém